Acessibilidade com Di Santana, o mundo da acessibilidade na palma da sua mão. Olá gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim trazer uma dica top pra vocês, que eu utilizo o leitor de tela de show, como tirar essa opção dos grupos, ó. Maib, ó. Foto do perfil, e Maib, e Maib, né? Certo? Só ficar só com o nome da pessoa que está no contato, certo? O que vamos fazer? Vamos nas configurações de show. Configurações de show. Nas configurações, vocês vão até configuração de leitura. Configuração de leitura de conteúdo. Vai clicar. Em configuração de leitura de conteúdo, você vai descer até a opção aqui, ó. Configuração de conteúdo personalizado de foco. Vamos clicar também. E vamos aqui, ó, agora aqui, ó, até essa opção. Não marcado usar o dicionário personalizado. Não marcado usar o dicionário personalizado. Vocês vão marcar. Marcado. Após a opção. Não marcado o dicionário é substituído por expressões regulares. Dicionário substituído por expressões regulares. Marca também. Marcado. Vai mais uma vez da esquerda pra direita até a opção. Configurações do dicionário do usuário. Configurações do dicionário do usuário. Vocês vão clicar aqui, ó. Configurações do dicionário do usuário. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ir da esquerda pra direita até a opção. Configuração. Adicionar. Adicionar. A dois toques. Editar. Para abrir o campo de texto. Dentro desse campo de texto, vocês vão digitar esse texto aqui, ó. Maib barra vertical foto do perfil. O início, ó. Menu bem. Trafim. Início. Editar. M maiúsculo. Maib, né? M. A. Y. Y. D. E. Certo? Aí, barra vertical significa pra quê? Pra quando você, tipo assim, tem o Maib, tem isso aqui também, ó. F. O. O. T. O. Espaço. Espaço. D. O. Espaço. D. E. R. F. I. Falta do perfil. Significa o que é que o Maib barra vertical fora do perfil. Por exemplo, ele vai achar o Maib e o fora do perfil. Quando nós achamos, vai achar o outro. Porém, vocês vão colocar esse texto aqui, né? Na primeira parte. E na parte de baixo, você não coloca nada. Só dá. Ok. Certo? Dando ok, ó. Configurações do dicionário do usuário. Pronto. Lembrando, vou deixar o texto escrito na descrição do vídeo. Tá certo, gente? É... Saiu foto do perfil e o Maib, tá vendo? Só fala o nome e o número da pessoa, ó. De vez em quando acontece mensagem caixa de texto. Certo, gente? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, compartilhe, inscreva no canal. E fui. Lembrando, vou deixar o texto, certo? Na descrição do vídeo. O Maib barra vertical, foto do perfil. Beleza? Valeu! Tchau, tchau, tchau.